E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de Vale ou Não A Pena Jogar, e o game que volta a aparecer depois do seu vídeo da meia hora, dessa vez pra ser analisado por completo, jovens, hoje lhes trago Ghostwire Tokyo, traduzindo seria cabo ou fio fantasma, então vídeo de análise, vamos ao nosso ritual padrão, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa lé pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem contigo. Ghostwire Tokyo se trata de um jogo single player, mundo aberto, com visão em primeira pessoa, de ação e aventura com temática sobrenatural, desenvolvido pela Tango Networks e publicado pela Bethesda, lançado em março deste ano, 2022. Se tratando de um novo jogo de uma das mentes mais brilhantes dos videogames nas últimas décadas, Shinji Mikami, o criador da nossa querida saga Resident Evil e General Crisis, além de outros clássicos modernos como God Hand, Vanquish e seu novo filho de horror, The Evil Within. A história de Shinji e todos esses jogos listados agora, tem vídeos aqui no canal, e quem é novo no canal e não viu esses vídeos, nem deveria imaginar a conexão entre jogos completamente diferentes, mas feitos pelo mesmo criador. Continuando, Shinji, que não está na Capcom há mais de 15 anos, fundou a Tango como seu novo estúdio em 2010, logo após o lançamento de Vanquish, onde passaram os anos seguintes desenvolvendo The Evil Within 1, que foi lançado no final de 2014, e pouco tempo depois, tivemos sua continuação em 2017. Não sendo um estúdio muito grande, com menos de 100 pessoas, e onde Shinji tem sua liberdade criativa. Após The Evil, ele começou a trabalhar em uma nova história e jogo com a Tango, que fugiria um pouco de horror. Com isso, Ghost foi anunciado um ano e meio após o início do seu desenvolvimento, na E3 de 2019, anunciada pelo próprio Shinji, e no decorrer desse tempo, e ainda mais com a pandemia, não soubemos muita coisa sobre o jogo. E as coisas ficaram incertas quando a Microsoft comprou a Bethesda, mas prometendo manter os acordos já existentes. Então, atualmente Ghost vai sair pra concorrente, mas não deve demorar pra ele vir pra Xbox e no Game Pass. A ideia inicial era se tratar de um jogo em primeira pessoa, com proposta imersiva pela sua ambientação e história, se passando em Shibuya, uma região de Tóquio, em um dos principais centros comerciais e financeiros do mundo. Contendo temas sobrenaturais, mas não sendo necessariamente de horror, até porque tem zoeira também. Segundo Kenji Kimura, que foi o diretor, a ideia é transmitir histórias reais, mas refletidas em mitos do folclore japonês. E antes do lançamento, tivemos uma pequena prévia com um jogo barra novel, gratuito, Ghostwire, o arquivo corrompido, que traz um pequeno background de personagens que veremos no jogo principal, e é basicamente uma novel que você escolhe com quem vai falar em certos momentos, e pequenas ações pra fazer, com poucas ilustrações e diálogos genéricos. Mesmo assim, é interessante quem for jogar Ghost, dar uma jogadinha, porque vocês se lembram do vídeo da meia hora, que o jogo já começa com um bonde andando? Pois é, assim você fica mais situado no que tá rolando, desde o início. Mas vocês não são obrigados, tá? É só uma dica. Tudo gira em torno de um garoto chamado Ryota, que tá procurando por seu amigo desaparecido. Ele começou a pesquisar na internet sobre casos bizarros que têm ocorrido pela região, e tentando entrar em contato com uma pessoa que dizem lidar com esses eventos estranhos. Que é quando ele entra em contato com uma equipe de investigações de eventos paranormais, pois dizem que monstros e aparições têm surgido e levado pessoas. O líder desse grupo é conhecido como Kaka, ou KK. Sarcástico e humorado, vivenciou coisas pesadas e possui poderes que o conectam com o mundo etéreo e permitem ver espectros e aparições. Hinko, sua amiga que sempre esteve com ele, passou pelos momentos de traumas e aquisição dos seus poderes. E Edge, um tiozinho investigador que documenta e pesquisa sobre as lendas japonesas e como elas podem estar conectadas a esses desaparecimentos. E ainda há mais uma integrante, mas isso eu deixo pra vocês quando jogarem. A história não é longa, mas nos dá uma boa base pro game principal. E vamos pra ele agora, começando pelo enredo, puxem na memória, o vídeo da meia hora. Tudo se inicia com uma cinemática mostrando que parece ter sido um acidente. Vemos a cena na perspectiva de alguém, em primeira pessoa, e logo percebemos que se trata de um espírito. Ele tenta entrar no corpo de um pedestre próximo, mas não consegue e diz que vivos não servem e precisa se apressar, senão logo vai desaparecer. Que é quando ele vê um corpo no chão de um jovem e diz que talvez aquele sirva. E entra. Esse jovem é Akito, um estudante de 22 anos que tava nesse acidente. Akito acorda confuso e quando vê seu reflexo e seu rosto como uma sombra com vida própria, ele começa a ficar desesperado. Um grupo de jovens se aproxima, perguntando se tá tudo bem, mas quando o grupo vê a aparência de Akito, sai correndo desesperadamente. Logo, o espírito começa a falar com Akito, surpreso por ele não estar morto, e o apressando, dizendo que precisa usar o corpo dele. Ó a malícia. Sem se preocupar em dar nenhuma explicação, enquanto Akito fica cada vez mais desesperado. Uma névoa surge e começa a tomar a região, e essa névoa passa por Akito e pelo grupo de jovens. Eles simplesmente desaparecem, deixando apenas as roupas no chão, enquanto nada acontece com Akito. Se a situação já não tivesse esquisita o suficiente, ela dá um jeitinho de piorar. Uma música começa a tocar, como se fosse uma parada acontecendo, mas uma parada de espíritos com aparências assustadoras. E de repente, em um telão do prédio, aparece um homem que usa uma máscara de Hania. Ele seria o responsável pelas atividades paranormais que vem acontecendo na cidade, e o sumiço das pessoas em massa. O homem diz que chama pelas almas errantes, e que ele será a salvação e redenção. As almas serão purificadas para formar o alicerce do novo mundo. Um receptáculo foi preparado como presságio da chegada deles, e diz para que todos se reúnam, que é quando mostra as roupas caídas no chão da cidade, que são na verdade de pessoas absorvidas pela névoa, suas almas se levantam e são aprisionadas em cubos misteriosos. Depois que a área limpa, Akito e o espírito entram em discussão pelo controle do corpo. Mas o espírito cede, porque ele percebe que o garoto está desesperado para ver uma pessoa. Que é quando o nosso gameplay se inicia, mas já aparece em criaturas estranhas logo de cara, e o tutorial de combate acontece. Que é quando o espírito diz para Akito colaborar se quiser viver. Ao concluirmos, Akito diz que está indo ver sua irmã, Mari, que está internada no hospital. E eles seguem caminho para lá, enquanto um vai conhecendo melhor o outro. Várias coisas vão acontecendo, e ao chegarem, o quarto dela parece estar em um outro plano, com uma névoa e água no chão. Akito sente fortes dores de cabeça, e o homem, com máscara de Hania, está ao lado de sua irmã, dizendo que ela é praticamente uma das peças mais importantes para o seu grande plano ser realizado. O homem inicialmente não dá moral para Akito, que é quando o espírito se manifesta ao lado do garoto, e o homem o reconhece. Esse que é K.K. Por isso que era legal vocês lerem a HQ. K.K. e esse Hania já se conheciam, e K.K. estava atrás dele porque sabia que as coisas estranhas da cidade tinham a ver com ele. Hania não está sozinho. Ele tem um grupo de seguidores mascarados, que também são cheios dos pirocópteros dos poder. Após mais alguns diálogos bem clichês, de vilão malvadinho, Hania pega a Mari e some com seus seguidores. Então, para resumir, jovens, a premissa é super simples. Temos um vilão com um mega plano supostamente maligno, mas claro que no ponto de vista dele, para ele, é o certo e é o melhor a se fazer. E temos dois protagonistas, com personalidades diferentes, que se veem presos juntos, mas que devem relevar suas contradições e colaborar, pois eles têm um inimigo em comum. E o objetivo é salvar Mari, a cidade, e impedir Hania. E é aí que o jogo começa para valer. Ah, zangado, então a história é meio água com açúcar. Olha, jovens, eu juro para vocês que eu também pensei que seria. Era tudo tão genérico e clichê logo de cara que eu não esperava nada demais. Mas não é bem assim. Para começo de conversa, Akito e Keikei são muito carismáticos, não vai demorar muito para nos apegarmos aos personagens. A química entre os dois é muito boa. O problema é que a história é muito dispersa, e temos alguns hiatos sem nada de relevante ir acontecendo. Mas em sua reta final, a emoção fala mais alto, abordando temas de família, depressão, suicídio, superação, entre outras coisas, o que parecia algo mediano, ganha muita força para mim. Só é uma pena que eu acho que demora demais para as coisas engrenarem. Mas pelo menos engrenam, né? Ainda teremos os demais companheiros de Keikei fazendo pontas no jogo, como o Ed, com sua fobia social, optando sempre falar pelo telefone. Ele age como o Egon, dos caça-fantasmas, né? Para o grupo. Ou seja, ele é um manjador das tecnologias. Teremos Rinko, que carrega um enorme sentimento de culpa por algo do passado e mais. Em uma campanha que vai de 8 a 12 horas, é bem curtinha, mas há uma série de coisas a se fazer pelo mapa, e para quem busca o 100%, pode chegar aí de 35 a 40 horas. O jogo traz seu áudio original em japonês e inglês, ambas de qualidade, mas a japonesa é um pouco melhor, e apenas com legendas em português. E como o jogo funciona? Bom, se a história é simples, o gameplay não é muito diferente. É bem de buenas de entender. Podemos andar, correr, abaixar, andar abaixado, ter um ataque físico, bloqueio, mirar e disparar os projéteis elementais com as mãos, finalizar os inimigos em furtivo, saltar, planar e escalar rapidamente algumas coisas. A mira é um pouco estranha, ela não é muito precisa ou rápida, por isso existe a trava de mira, mas ela sempre trava no meio do corpo dos inimigos, chamados aqui de visitantes. Então se você quiser mirar na cabeça ou perna, porque alguns usam alguns objetos como escudo, aí você tem que mirar sozinho. A Kito e K.K. contam com a chamada visão espectral. Seria aquela visão especial que tantos jogos oferecem, como Horizon, Batman Arkham, Assassin's Creed e tantos outros. Com ela, podemos ver inimigos através das paredes, vermos itens de destaque, objetivos, usamos pra rastrear algo, tipo assim, rever os últimos passos de alguém. Caso tenha algum animal perto, ao ativar a visão, você vai poder ler os pensamentos de um animal e conversar com ele. Eles podem te dar dicas de missões ou te dar algum item. Nós também temos um, entre aspas, gancho espectral, mas só pode ser usado em um local específico. Existem umas criaturas aladas, chamadas Tengus. É um tipo de Yokai. E Yokai são criaturas sobrenaturais do folclore japonês, e possuem tipos. Falei mais sobre isso na análise do Nioh 1 e 2. Tengus vivem nas montanhas, mas nessa confusão da história, eles vieram parar na cidade, e eles sobrevoam alguns pontos. Na cidade, existem alguns poucos prédios, que podemos entrar, mas não podemos o explorar todo e nem livremente. Alguns estão disponíveis a apenas um andar, enfim. A maioria dos prédios a gente não pode entrar, mas mesmo assim, podemos subir no topo. Alguns oferecem escadas de incêndio pra isso, já outros usamos os Tengus. Você usa o gancho neles e vai pro topo. E como podemos planar, você pode acessar os prédios vizinhos dessa forma, planando, porque volta e meia há algumas coisas em cima deles. E o que podemos fazer na cidade? Como eu falei lá no começo, a cidade está tomada pela tal névoa. Por isso que não há pessoas, apenas visitantes. Não podemos transitar pela névoa, porque causa dano. Então, pra ir destravando a cidade, devemos procurar os santuários grandes. Eles são formados por vários portões tori. Chegando nesses portões, vamos purificá-los, e quando fizermos todos, uma região da cidade terá a névoa removida, e automaticamente vai liberar trocentas secundárias e lojas pra você acessar. Portões estão sempre protegidos ou vigiados pelos visitantes, e quanto mais você avança na história, mais complicado fica, com mais inimigos e mais poderosos. Portões purificados servem como viagem rápida. Na real, o jogo tem muitos pontos pra isso, o que eu acho ótimo, porque você não fica perdendo tanto tempo andando pra lá e pra cá, como muitos jogos fazem só pra computar horas a mais de gameplay. Usamos diversos tipos de consumíveis pra cura, eles regeneram quantidades de HP diferentes e levam mais ou menos tempo pra consumir, depende do tipo. Existe comida e bebida normal, e comida espectral, que além de curar, dá um buff temporário nas habilidades. Conforme vamos jogando, ganhamos XP e upamos de nível. Ao uparmos, aumentamos automaticamente a nossa barra de vida, e ganhamos pontos de técnica espiritual, pra gastar na árvore de habilidades. Essa árvore é dividida em habilidades, tecelagem etérea e equipamentos. Nas habilidades, você pode aumentar a distância da visão espectral, mais tempo pra planar, se movimentar mais rápido abaixado, enfim. Algumas técnicas são bloqueadas e precisam dos chamados magatamas. Magatama na vida real seria uma joia curva. Há muito tempo atrás, eram usadas apenas como decoração, mas depois passaram a ser usadas como objetos cerimoniais e religiosos. No jogo, as conseguimos absorvendo yokais específicos. Na aba, tecelagem etérea, envolvem os disparos elementais. Exemplo, diminui o tempo de ataque concentrado, aumento na cadência dos disparos normais, etc. E nos equipamentos, libera você usar arco e flecha, equipar com juzo, tem os talismãs consumíveis, e isso aumenta o dano deles, a duração deles, a quantidade que você pode carregar e mais. Eita zangado, calma, calma. Você já falou um monte de informação, um monte de nome aí. Sim, eu sei, mas como diria Jack o estripador, vamos por partes. Vamos começar pela tecelagem etérea. Essa seria a nossa habilidade especial de disparar os projéteis elementais. Pelo mapa, encontramos éter cristalizado, às vezes envolto em diversos tipos de objetos. E ao quebrarmos, ele libera a porção de éter, ou P. Em outras palavras, seria sua entre aspas munição. Nossos ataques tem versões elementais, vento, água e fogo. Então esses objetos possuem essas munições de cada tipo. Matar os visitantes também regenera PE. Esses cristais de éter tem cores. Se for vermelho, você o usa como um barril vermelho em games de tiro. Inimigo passou perto, você atira e explode. E amarelos te dão a moeda do jogo. Temos um ataque especial chamado sintonia, que você ativa e dispara uma onda de choque que mata visitantes fracos e atordou os mais fortes. No equipamento ali, eu falei arco e flecha. E vocês devem pensar, é, pra quê? Sendo que o moleque dispara trocentos poderes. É porque há alguns inimigos que conseguem separar KK. Aí você vira um cara normal. E o arco e flecha e os talismãs são as únicas coisas que você pode usar pra se defender, até recuperar o KK novamente. Talismãs dão status negativos temporariamente nos inimigos. Você manda ele ficar paralisado, enfim. E o Juzu, na vida real, seria um cordão sagrado. Ou como alguns dizem, um rosário budista. Aqui, ele tem a função de runa, nos dando alguma vantagem. Continuando sobre o que dá pra fazer na cidade. Às vezes, precisamos exorcizar alguma coisa ou quebrar um selo. Daí temos que usar o traço oculto. É tipo assim, vai aparecer um símbolo na tela e você usa o analógico pra repetir o desenho. Não tem mistério. Pelo mapa, existem as estátuas Jizu, quando você ora por elas, aumenta o PE, máximo relacionado àquele elemento. E pela cidade, existem áreas corrompidas, onde causa dano se você passar. Usando a visão espectral, podemos ver a fonte ou núcleo da corrupção, ou destruindo, o local é purificado. Corrupções são colocadas nas missões pra bloquear o seu caminho, te forçando a achar rotas alternativas. Geralmente, após purificar, almas perdidas irão aparecer no local pra você absorver. Almas perdidas são aqueles espíritos que perderam seus corpos por conta da névoa. Existem mais de 200 mil almas pelo mapa. Usamos o Katashiro pra absorver almas perdidas. Em seguida, procuramos um telefone público, antigo orelhão, e dentro deles, tem um dispositivo escondido que o Ed colocou. Ele transfere as almas para o lado da barreira e os ajudam a retomarem suas formas humanas. E só um detalhe, jovens, quando resgatamos essas almas, não é de um em um não, tá? Relaxa. Cada absorção resgata aí algumas centenas de uma vez. As resgatar da XP. Katashiro são bonecos com forma humana, feitos de papel ou madeira. Segundo a cultura, eram usados antigamente pra feitiçarias japonesas. Cubos de contenção. Você vai estar passando e um grupo de visitantes vai estar fazendo um ritual. Se conseguirmos impedir, teremos várias almas perdidas pra absorver. Fora, as secundárias, onde há espíritos de pessoas que de fato morreram, mas tem algum assunto inacabado em vidas prendendo aqui. Esse seria um dos pontos onde o game brilha, pois existem vários tipos de missões. De zoeira, há algumas emocionantes. Por exemplo, um homem que era acumulador, que são aquelas pessoas que acumulam tanta coisa que fica impossível de se morar na casa, e mesmo assim a pessoa continua acumulando mais e mais. No jogo, um homem sofria em vida porque havia um yokai demoníaco na casa e o infernizou. Então a gente vai lá, investiga com a visão espectral, encontra itens, documentos de texto. O jogo tem muitos documentos de texto e arquivos de áudio pra complementar a história, principalmente nessas secundárias, e ao final, exorcizamos a casa. Nem sempre secundárias envolvem combate. Algumas são apenas investigação mesmo. Seguir o rastro de alguém, pegar um item. O brilho dessas missões são, como eu falei, o caso em si e trabalharmos pra dar paz pra alma de alguém. Existem umas barraquinhas espalhadas onde os donos são os chamados necomatas, gatinhos espirituais. Eles vendem roupas, músicas e te dão missões do tipo colecionáveis. No folclore japonês, quando um gato vive muito tempo, ele ganha poderes espirituais e uma cauda a mais. E falando em música, quanto à trilha sonora, ela, assim como o jogo, é um ponto fora da curva que com certeza vai agradar muita gente. Ela foi feita por Masatoshi Yanagi, o compositor dos dois Evil Wiffins, que tem trilhas maravilhosas. Logo, é de se esperar a qualidade. Se você gosta dessa ambientação japonesa e o clima mesclado entre drama e horror, é extremamente bem feita, utilizando alguns instrumentos típicos japoneses, como o shakuhachi e o koto, que são instrumentos de flauta e corda. Ela aborda uma vibe bem calma e tranquila com música ambiente. Em momentos de combate e horror, uma vibe mais tensa e agitada, utilizando bastante influência de música tradicional japonesa, mas também passando um ar de modernidade. A trilha é constante e presente em todos os momentos e dá mais alta qualidade devido a sua diferença de abordagem. E ainda temos na cidade os Omikugi. São papéis da sorte em santuários. Você ativa e pode ter sorte ou azar, recebendo uma alpada ou uma nerfada, mas os efeitos são apenas temporários. E por fim, oferenda de Meika. Você faz uma doação e um pedido. Exemplo, gostaria de encontrar mais estátuas de Izo. Daí vai marcar pra você no mapa alguma que você não tenha. E coisas do tipo. Mas, há pedidos que liberam diálogos com KK. Por exemplo, gostaria que KK encontrasse o que procura. Daí gera um diálogo extra entre os dois. Lembrando que o jogo tem uma aba pra explicar literalmente tudo do jogo. Mas quando eu digo tudo, não é apenas movimentos e inimigos. Não. O game todo é uma grande homenagem não apenas a Tóquio, mas sim todo o Japão e sua cultura. Literalmente, cada consumível, seja comida ou bebida, cada espírito, local visitado, livro encontrado, obra de arte, tudo, jovens. Existem textos e mais textos explicando que tipo de comida é, que local é aquele, que okai é esse, com citações históricas e tudo mais. Para os apreciadores do Japão, é um prato cheio pra você aprender muita coisa. O gráfico é bonito, mas não chega a ser nova geração. Os efeitos de iluminação, de fumaça, a chuva, até mesmo os poderes, é algo bonito de se ver. Porém, existem diversos serrilhados, que são mais vistos em cinemáticas, com cabelos que mais parecem perucas em certas cenas. A ambientação tenta ser a mais fiel possível à vida real. O game tem essa característica de mundo aberto, mas eu já o chamaria de semi-aberto, pois tudo é muito labiríntico, com pouquíssima liberdade e quando você deve entrar em uma casa, por exemplo, mesmo que seja pequena, vai ter um loading pra entrar e pra sair. Os interiores são legais, tanto que quando encontramos certos colecionáveis, eles também explicam sobre itens de decoração no Japão. Quando rolam atividades paranormais, temos aquelas mudanças radicais de cenário e bruscas, dando aquele clima de terror, aí já é outro ponto que o game se destaca, essas mudanças assim são muito legais e bem atmosféricas. Mas é aquilo que eu falei, é tudo num formato ultrapassado, sem destruição nenhuma de cenário praticamente e rotas limitadas. Existe uma customização visual de Akito, mas tudo cosmético, apenas, itens pra cabeça, rosto, torso, mãos, pernas e pés. Outro ponto de destaque é em relação aos inimigos, são mais de 18 tipos, fora batalhas contra chefes com visuais bem perturbadores. Visitantes, quando seguem tomando dano, em um momento o núcleo deles é revelado, e nós teremos a opção de extraí-los, os eliminando na hora. Eles ficam atordoados apenas um tempo, então se você não fizer a extração, eles se recompõem. Você não é obrigado a extrair, pode matá-los só atacando mesmo. Alguns exemplos seriam o caminhante da chuva, homens engravatados e sem rosto, usando um guarda-chuva, em vida, eram obcecados pelo trabalho, e gastavam toda sua energia nele, e após a morte, saiam por aí drenando a energia vital de outras pessoas. Esses caminhantes tem variações, como o robusto, bem mais resistente e forte, são aqueles que também foram consumidos em vida pelo trabalho, mas não como chefes, e sim como capachos, e agora descarregam seu ódio em todos em seu caminho. Outra que vale citar, porque quando ela aparece é sempre uma batalha tensa, é a Kutikase, uma mulher de dois metros com uma tesoura na mão, sendo um espírito de ódio, ela tem muita resistência, e é uma das que consegue separar a Keikei de Akito. Quanto à dificuldade, o jogo na maior parte do tempo é tranquilo, você vai passar as primeiras horas sem morrer, mas aos poucos, com a adição de novos visitantes, as coisas vão complicando, mas nada exagerado, tem seus momentos desafiadores. A inteligência artificial é mediana, eles são praticamente ligados naquilo que o tio chama de Kill Kill, eles veem você e vão pra cima, você não vê uma estratégia por parte deles, de recuar, se posicionar, e você pode vê-los uma vez ou outra aí também raspando a cara na parede. Já a física, é meio difícil buscar alguma realidade em um jogo totalmente fantasioso, a Kutik solta poderes, plana, cai de alturas mortais e nem se machuca, quando disparamos nossos ataques até passa um mínimo de realismo, de impacto ao acertar os visitantes, mas em compensação, quando damos um golpe físico, parece que está acertando uma parede. E quanto à performance, o jogo seguiu liso no Playstation 5 por toda a minha experiência, não vi queda de quadro, crachada, nem nada parecido, na real o jogo é bem leve, os loadings mal duram 3 segundos e todos eles, o inicial, o reloading, viagem rápida, é tudo quase instantâneo, no PC também tem uma ótima performance, Ghostwire Tokyo tem uma campanha curta e uma história emocionante, com protagonistas carismáticos, infelizmente, ela é meio lenta no seu desenvolvimento e não consegue se manter interessante todo o tempo, em compensação, as secundárias trazem muitas missões divertidas e outras que podem mexer com vocês, por conta dos temas sérios abordados. Seu gameplay, como vocês viram, não tem nada demais, nada inovador, contudo, isso não quer dizer que o jogo não seja divertido, pelo contrário, ele é, tendo uma ótima performance nas suas atuais plataformas. O que mais pega pra mim é o preço, no Play 5, o jogo está saindo a R$ 299, a versão mais barata, e R$ 209, no PC, a mais barata. Pra quem gosta de assuntos sobrenaturais e Japão é com certeza um game pra pôr na lista pra se jogar, mas resta saber se você vai querer comprar agora ou esperar uma promoção que não deve demorar a sair. Fora que quem assina o Game Pass deve receber o jogo daqui uns 6 meses ou um ano, né? E, bons jovens, então é isso, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, tudo de melhor, hoje e sempre, valeu, falou, até mais. E aí